Tem imagens de segurança que registraram toda a ação que nós vamos te contar agora, presta atenção comigo. O dono de um estabelecimento comercial e outros dois funcionários ficaram na mira de assaltantes durante um roubo que aconteceu ontem à noite num depósito atacadista que fica no bairro Jardim Nossa Senhora de Fátima, em São João del Rey, no Campo das Vertentes. As câmeras de segurança registraram toda a ação dos suspeitos. Vamos acompanhar. O vídeo mostra o momento em que as vítimas são rendidas pelos assaltantes. Dois homens deitam no chão sob a mira dos suspeitos, que, segundo a polícia, já chegaram no local armados e anunciando o assalto. Uma terceira vítima é levada por um dos criminosos a um outro cômodo da loja. Enquanto isso, o outro suspeito parece amarrar os funcionários rendidos. As câmeras de segurança também registraram o que acontecia na sala ao lado. A vítima parece retirar materiais de um cofre e entrega ao assaltante. O suspeito armado parece ameaçar o homem que a joelha no chão com as mãos para o alto. O caso foi registrado pela polícia militar. Segundo o boletim de ocorrência, a PM foi acionada por um outro funcionário que chegou ao local momentos depois da entrada dos suspeitos. Ele percebeu o crime, se escondeu e ligou para o 190. De acordo com o registro policial, as vítimas contaram que foram amordaçadas com fitas e tiveram as mãos amarradas. Os suspeitos também teriam quebrado os celulares dos três homens para evitar que a polícia fosse chamada. A dupla fugiu, levando cerca de R$ 1.500 em dinheiro. É, você está vendo ali, além do dinheiro que eles levaram ao final da ação, também quebraram os celulares das vítimas para que eles não pudessem chamar pelo socorro e além das ameaças. Gente, o mais grave é você estar ali no local que você trabalha, passa esse pânico todo sendo ameaçado, arma na sua cabeça enquanto os suspeitos estão ali tentando encontrar e levar algo de valor. Você morador de São João del Rey não dá mole para essa cambada aí não. Você sabe quem são essas pessoas? Sabe o paradeiro dessas pessoas? Liga no 190, eu disse que emergência da polícia militar, ocorrência foi registrada ontem à noite, polícia está nas ruas atrás desse grupo criminoso. Então já passa as informações que você tiver e vale sempre a pena reforçar que quando você faz contato com a polícia, você não precisa revelar sua identidade. Você faz as denúncias sem colocar aí a sua vida em risco.